O Corinthians defende uma invencibilidade em casa de 13 partidas, a última derrota do Timão em seu estádio. Aconteceu no dia 2 de julho, quando perdeu por 1x0 para o Red Bull Bragantino, na 13ª rodada da Série A. Esse período sem derrotas em sua arena é o mais longo dessa temporada até o momento. Desde a derrota para o Massa Bruta, o Timão conquistou 8 vitórias e teve 5 empates em casa, enquanto competia em 3 torneios simultaneamente. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. No entanto, mesmo com boas atuações em casa, o Timão não conseguiu replicar o mesmo desempenho fora dos seus domínios. Durante esse mesmo período, o time disputou 12 partidas longe da Neokimica Arena, obtendo apenas 2 vitórias, 4 empates e sofrendo 6 derrotas. A última vitória fora de casa aconteceu no dia 18 de julho, foi contra o Universitário do Peru pela Sul-Americana. Além disso, o Timão enfrentou uma sequência de 4 derrotas consecutivas fora de casa, perdendo para estudiantes da Argentina, Fortaleza duas vezes e São Paulo, para complicar ainda mais as eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana contra São Paulo e Fortaleza, que também ocorreram fora dos seus domínios. E aí, Fiel, na sua opinião, por que o Corinthians joga tão mal fora de casa? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e bye, Corinthians!